Hoje nós estamos aqui, a gente vai gravar a Salu e Plata, a música que eu fiz para aquele cara ali E casualmente a gente está fazendo as duas coisas que a gente mais gosta Que é tomar uma coisinha e fazer som Então, vamos embora A CIDADE NO BRASIL Senta aqui, vamos dividir Falar da viagem pra Portugal Daquela comida que errei no sal Pode vir chorar um pouco, não faz mal a ninguém Pra te dar coragem, eu choro também Mas agora já foi dada a largada Nosso mundo é grande, meu camarada Agora já foi dada a largada Nosso mundo é grande, meu camarada Mais uma vez Mais uma vez Somos nós dois a contar estrelas Depois de seis Somos nós equacionar Problemas Então, vamos lá Nosso pão Nosso pão Agora já foi Agora já foi dada a largada Agora já foi dada a largada Tchau 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 Tchau